Fala galera tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael, aqui é a Ana Carol, essa é a Belinha e essa daqui é a Kombichileira. Então estamos aqui no interior da Argentina, dormimos aqui ó essa noite e foi maravilhoso, maravilhoso. Tivemos um na beira do lago e só que acordei hoje de manhã e não tivemos uma boa notícia, que é o que? O pneu da frente está furado, ó, no chão, ali ó. Então vamos ter que começar o dia trocando pneu, mas vai dar certo, vamos fazer, vamos seguir, trocamos esse pneu aí, depois seguimos viagem, vamos a uma gomeria, que é uma borracharia aqui na Argentina, para trocar esse pneu aí. Vamos lá, hoje vai ser essa a missão, mas hoje é sábado, vai ser meio difícil de achar algum lugar aí para fazer, mas vamos tentar, vamos embora, vamos lá. Vamos? Tem que resolver. tchau, tchau, tchau. Obrigado. É, gente, depois de uma noite tão boa que a gente teve, o perrenguinho, ele vem, ele sempre vem, né? Hoje faz um mês que a gente teve o perrengue da chuva, então já tava na hora de acontecer o outro e foi o do pneu, né? Interrompemos ali a sequência de tentativas porque nossas chaves, né, não servem. Falta uma chave e ela é exatamente a chave do pneu. A gente tinha, perdeu, não sei onde ficou e aqui serve ali pra poder tirar o pneu. E aí, aqui perto dormiu um rapaz ontem à noite, né, deu um carro, e aí o Rafa foi lá falar com ele, ver se ele dá uma força pra gente pra ir atrás dessa chave aí, porque a Kombi ela não tem como andar do jeito que ela tá. Até tem uma gomeria, uma borracharia a 7km daqui, mas a estrada é muito, vocês viram ontem, né, a estrada é muito ruim, não tem como a gente colocar a Kombi naquela estrada. E o Rafa foi lá com ele agora, dar uma voltinha, ver se consegue uma chave, uma ajuda, alguma coisa assim, pra gente conseguir trocar o pneu e colocar o estepe na Kombi estileira. Faz meia hora já que ele saiu, mas vai dar certo, vai dar certo. Tenho fé, né, Bela? Vamos esperar o papi? Logo, logo ele deve chegar aí. Esperar mais um pouco. Bora lá. Oi. Opa. E aí? Achei que conseguimos. Conseguimos a chave de roda, o Eduardo ajudou a gente, vem cá, vou mostrar pra você. Graças a ele que a gente conseguiu, porque a gente foi com o carro até a... A gomeria? A gomeria ali e tal, e o cara emprestou a roda, a chave de roda, e agora a gente vai abrir aqui. O policial, né? O carro dele, é o policial. O policial. É, o policial tava desmontando a roda do carro. Aí eu disse, ó, precisava dessa daí. Aí ele foi bem solícito. Que bom, né? Vamos tentar. Sempre tem uma solução no nosso caminho, né? Obrigada, Edu. Agora eu trabalho, né? Vamos lá. Agora foi. Tchau. Música Deu certo. Primeiro pneu trocado na expedição. Ei, deixa eu te dizer uma coisa cabalística. Faz 30 dias do perrengue da chuva. Sério? Sério. Mas ainda bem que a gente tem, sempre tem, tem anjos que estão no nosso caminho, como o Eduardo, se não fosse ele hoje, ia ter que ir a pé atrás da chave. Ia ter que ir a pé até lá, voltar e tal, ia dar um perrengue meio maior. É o quê? São sete quilômetros, oito? Não, 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 então assim. Ah, dá uns dois, né? Dá uns dois até o final, agora dá uns dois. Puxa, agora veio o próximo passo, que é devolver a chave, pegar o pneu, levar numa borracharia pra arrumar. Como tá? Vai acabar a bateria, mas acho que dá pra mostrar aqui, olha só. Basio total. Será que foi, né? Não sei, eu procurei prego, não achei, mas não sei o que aconteceu. Às vezes é só pra acontecer, né? Só pra acontecer. Pra ganhar experiência, né? É. Que bom que não foi no meio da estrada, né? Sim. Na rodovia, estamos em um lugar tranquilo. Com um amigo aí, pá. Brasileiro ainda, né, gente? Olha só esse mundo. É. Tá lá o carrinho dele, ó. Tá viajando naquele carro lá, ó. 28 dias na estrada. Não, 27 hoje. 27 dias. Depois podemos lá ver o carro? Bora, com certeza. Ah, bora então. Pneu trocado, com a bichileira pronta pra voltar pra estrada, né? Até a gente achar a gomeria pra arrumar o estepe. E agora vamos ali ver, conhecer o carro do Edu. Ele tá viajando. De carro, gente. De carro. Eu às vezes reclamo, tipo, da distribuição interna da com bichileira. Olha isso. Aqui. Vamos lá. E aí, Edu? Mostra pra gente aí como é que tá a tua... E aí, olha só. Tá uma bagunça, né? Aqui é no improviso. A gente faz tudo no improviso. É um Peugeot? É, é um Peugeot 208. Fiz Uber com ele por três anos. E aí resolvi botar o pé na estrada, assim, planejei e... E estamos aí, né? E vai até onde? Vamos até... Ah, eu não sei, só... Não sabe? Onde a vida me levar. É, por enquanto, até o sul aí da América, né? E depois vamos sempre pra Patacama aí. Ah, legal. Ah, então a gente vai se cruzar mais vezes, porque é praticamente o mesmo caminho que a gente tá fazendo. Ah, com certeza. Mas olha, mostra aqui, amor. Olha que legal. Olha o colchãozinho. Olha lá. Ah, que da hora, ó. Que da hora o colchão, cara. Bem preparadinho. Da hora, né? Lensidade, 33? 33. 33. Travesseiro lá, cadeirinha, caixa de comida, saco de dormir. Saco de dormir. Tá aguentando bem o frio? Tá, ontem deu nove graus de madrugada, né? Aham. E aguentei tranquilo. Depois tu entra dele e... E já começa a esquentar. Aí, e mesinha de apoio toda hora que vai cozinhar, né? Cozinha, mesinha, tira aqui e bota. Como é que tu cozinha? Ah, cozinha no fogareiro. Fogareiro? Esse fogareiro é da... Da Náutica? Da Náutica. Ah, esse é o... Tem o estoque de gás aí, né? Vou mostrar pra vocês. O estoque de gás é o filho de cara. Olha lá, o estoque de gás. É aqui, né? É, é isso. Olha lá. Eita. Olha lá. Tem 28 latinhas aí, né? Meu Deus. Comprei já porque... Pra garantir, né? Pra garantir, a gente paga mais caro. Muito inóspito, né? Quanto mais o sul, mais inóspito. Tudo aí mais difícil, mais caro também, né? E é isso aí, cara. É muito legal poder ter essas pessoas pelo caminho. A gente fica super feliz. Queria agradecer. O Combo Chileiros vai agradecer você porque ele que quebrou nosso galho aqui e conseguiu levar a gente lá pra pegar a roda. Vou deixar aqui embaixo passando o Instagram dele. Então segue ele lá, dá uma força, vai lá. Dá um agradecimento lá, quem segue a gente. Vai lá, pô, obrigado por ajudar a gente. Porque se não fosse ele, a gente estaria bem ferrado. A pé ainda, tentando achar a chave. Aí, ajude as pessoas porque a maior alegria foi pra mim porque é muito bom ajudar, assim. É legal. Doisicamente. Bora lá então. Muito obrigado, tchau, cara. Tudo bom? Boa viagem, cara. Se cuida. Tá? Valeu, Edu. Tchau. Se cuida. Eu também. Se cuida, tá? Aí, ó. Bora viajar, galera, aí, ó. Não precisa ter o carro perfeito, não precisa ter as melhores condições. É só seguir o coração aí, né? Bora lá. Vamos. É isso aí. Bora. Vamos. Então, o problema do pneu resolveu, resolvido. Não foi furo. Não era um problema, não foi furo. Ele deve ter esvaziado, né? Quando a gente foi e encheu, no vlog passado, vocês podem ver, a gente encheu os pneus, e aí, o bico pode ter ficado por lá dentro, e eu não vi. E aí, ele disse que isso pode acontecer, o bico trancar, porque não tinha furo nenhum, não tinha nada, não tinha abatido, não tinha nada. Tá, ó. Tá tudo perfeito. Tá tudo perfeito. Que bom. Menos um problema. Pagamos 400 pesos, pelo tempo ali dele encher o pneu, tudo. Tirar a roda. Tirar a roda, colocar a roda. E aí, foi super rápido e deu tudo certo. Agora a gente vai para um posto para poder tomar café. E tomar banho, né? E tomar banho. Ai, ai, vamos lá. Vamos lá. Paramos para abastecer, antes de seguir viagem, né? Depois de tudo resolvido com o pneu. E aí, gente, tô chocadíssima. Para tudo, tô chocada. Foi a gasolina mais barata que nós pagamos até agora. Já tava barato. Agora foi muito barato. E o posto é Shell, é um posto bom. 102 pesos e 40. 102 e 40. Que dá? Isso dá, na cotação que nós trocamos o dinheiro, 2.56 reais. 2 reais e 56 centavos no litro de gasolina. Caraca. Caramba, é demais. É, é muito barato. É muito barato. Só que a média não foi muito boa, né? A média não foi. A média deu 8.65, ela tava fazendo 10, chegou a fazer 12. Mas, para entrar nesse camping ali, nessa laguna que a gente foi visitar, onde furou o pneu, a estrada era muito ruim. Era estrada de chão, era muitos quilômetros e agora a gente rodou bastante aqui dentro. Também estrada de chão procurando a gomeria. Então, isso afeta bastante também o desempenho da conchileira. Mas, agora voltando para a estrada, né? Estamos indo agora em sentido Viedma. Vamos parar em Viedma. E aí, já deve melhorar. Mas, foi muito barato. Muito bom. Deixa eu ver aqui. Foi... 19 litros, né? 19 litros. 50 reais deu preencher o tanque. Meu Deus. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Vamos embora agora para a Viedma. E vamos tentar achar um posto com banho, porque a gente já está um dia sem tomar banho. Então, agora é buscar uma ducha. Bora. Gente, olha que estranho isso. Parece que tem uma nuvem e alguma coisa aqui. Não sei se é uma tempestade de areia ou se é fumaça. Não tem cheiro de fumaça, pelo menos, né? Olha só. Muito estranho. Não é chuta também, porque os carros que estão vindo, eles não estão parecendo molhados. Mas, a previsão do tempo é só... Sei lá. Não tem muito bem. Nossa, dá até medo. Olha só. E o vento, pessoal, está muito forte. Olha, o mato, eu tenho que estar corrigindo. Olha só. A Kombi tem que estar corrigindo para o lado da direita, sempre. O vento está lateral e está batendo aqui. Se eu não corrijo, ela vai lá para o outro lado. Tem que estar sempre corrigindo a Kombi para a direita. Está bem complicadinho de dirigir hoje. O cara está ficando cada vez mais fechado. Olha lá. Parece uma neblina, né? Parece uma neblina, não sei. Hoje é o dia, galera. Olha ali. Caiu o farol. O vidro do farol. Paramos por causa da... E eu falei agora com o frentista. 120 km de tempestade de areia. Ele disse que se não tem pressa, não é bom ir. Aqui tem ducha. Eu acho que a gente vai ficar por aqui hoje. E onde é que a gente vai arrumar agora com o negócio ali? Não sei, vamos ter que ver. Olha ali. E olha que eu acho que eu escutei alguma coisa, eu senti alguma coisa quando caiu. Como é que caiu só o vidro e não caiu a... Não caiu o parafuso, nada, né? Não caiu, não caiu nada. Vai, sabe? Inexplicável. Vamos parar por aqui? Vamos ficar por aqui. Então, conseguimos estacionar em um lugar coberto aqui. Nós vamos ficar aqui hoje. Eu não sei se é bom, porque está chacoalhando, né? É, mas é bem firme aqui. E tem uma tempestade de areia. Infelizmente, a gente não vai poder seguir por causa dessa tempestade. Não dá. Ainda bem que tinha esse posto aqui. Meu Deus. Ainda bem que tem esse posto aqui. Ainda bem que ele tem estrutura. Está bom aqui. Então, nós vamos ter que passar o resto do dia aqui. É uma hora da tarde. Vamos passar o resto do dia. Para não ter risco de se acidentar alguma coisa. Já que caiu o farol. Furou o pneu de manhã. Então, não é um bom aviso. Então, onde a gente puder parar, eu acho que é melhor, sabe? É um aviso para dizer, ó, cara, para. Para que está na hora. Então, pessoal. Já tomamos banho. E não conseguimos fazer nada no computador, pessoal. Nada, 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 nada. A internet aqui é impossível de usar. Não dá. Ah, eu estou estressado com isso. Muito. A gente já está há duas semanas sem subir nenhum vídeo para o canal. Porque não dá. A internet não funciona. Não funciona de jeito nenhum. Aí agora a gente vai dar uma passada lá num posto de gasolina que é no centro da cidade. Tentar recarregar o nosso 3G. Eu tentei subir pelo 3G para o meu. Não deu também. E as internets dos lugares para download até é boa, mas para upload é horrível. Tipo, aqui chega a ser KBPS. Então, não dá nem para tentar, sabe? E a gente está ficando sem espaço porque eu preciso colocar no YouTube para livrar o meu computador do espaço, sabe? E eu estou ficando sem espaço. Não tem mais como colocar vídeo para dentro do meu computador. Então, a gente vai lá dar uma passadinha num posto de gasolina ali no centro da cidade para ver se a gente consegue recarregar o celular ou se tem uma internet decente para a gente poder subir vídeo. Se a gente conseguir recarregar, daí a gente volta para cá, dorme aqui e segue amanhã. Mas vamos ter que ver. Vamos lá. No caminho achamos um reposto e estamos vendo se a gente consegue a tampa do farol. Vamos ver. Vamos ver. Vamos conseguir fazer uma adaptação. Vamos fazer agora já. O Rafa está lá com eles. Já vieram aqui olhar, já tiraram, mediram, fizeram um monte de coisa. E é bem legal. Vamos torcer para dar tudo certo. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, agora queimou a Pingo. Nossa. Aí agora ele foi lá dar uma olhadinha, ver se tem a Pingo. Porque se ele estiver aqui, a gente já vai trocar também. E a adaptação deu certo, né? Olha, aqui ficou perfeito, cara. Ele fez o negócio até mais reforçado, né? Ficou melhor que ele fez as presilhas aqui, ó. Então, sim, são três presilhas, ó. Liga a lanterninha aí. Aqui, ó. Olha ali as presilhas, ó. No plástico mesmo, original. Então, ele colocou o outro, olha ali, ó. Tem três presilhas e colou ainda. Então, tem cola e presilha. E para não cair, para aguentar o hippie da Patagônia, né? Não vai... É, aqui... E esse aqui, com certeza, vai mais fácil cair o outro. Não, esse aqui não vai cair. O outro está lá ainda, não caiu. Quando cair, a gente resolve. O outro está lá ainda, não vai cair. Que dia, meus amigos. Que dia hoje. Começou cheio de emoções. Fomos, né? Resolver. Deu tudo certo. Estamos cansados, muito cansados, né? Chegamos tarde, agora já era noite aqui no posto, de volta. E não conseguimos resolver tudo, mas resolvemos coisas importantes. Então, vamos continuar, né? Comemorando e agradecendo pelo dia de hoje, porque poderia ter sido bem pior. Deu tudo certo. E vamos jantar agora. Eu fiz uma saladinha aqui, bem leve, porque a gente não está com muita fome, não está no clima de comilança, né? Então, vamos comer só uma saladinha. Na minha tem ovo, tomate, cenoura, alface, queijinho, milho. Milho. A do Rafa tem tudo, menos ovo. Isso. Eu vou comer. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aquele like, aquele comentário de incentivo aí, para a gente continuar conseguindo superar os dias difíceis, né? Porque aproveitar os dias bons é muito fácil, né? É muito tranquilo. E compartilhe esse vídeo com um amigo, né? Quem está viajando, quem está pensando em viajar, em montar uma Kombi. Aqui a gente está evoluindo e aprendendo a cada dia, nessa nova vida, essa nova dinâmica, rotina. E a gente espera muito, de coração, que vocês estejam gostando de viajar com a gente. E acho que é isso, né, amor? Quer dar algum recado para o Kéo? Não. Não também? Então, como vocês já sabem, na dúvida, segue toda a vida. Tchau, pessoal. Boa noite, galera. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, Bela. Tchau, Bela. Tchau, pessoal. Dá tchau, dá tchau. Bela, dá tchau, dá tchau. Tchau, tchau, tchau. Vamos jantar? Vamos. Tchau, tchau, tchau.